Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de Karate Do, do projeto de educação Complementar Integral de Mirassol. Nessa sequência de videoaulas, nós vamos aprender três katas, o Kihon Katazem Kutsudat Daini, o Pinanidan e o Pinansandan, ok? Nós vamos começar pelo Kihon Katazem Kutsudat Daini, ok? Essa videoaula é para quem conseguiu fazer o Kihon Katazem Kutsudat Daini explicado na última aula. Então nós aprendemos o Kihon Katah Nidugô, que era o Katah parado no lugar, aprendemos o Ijiatekohô, aprendemos o Kihon Katazem Kutsudat Daini e tivemos algumas aulas de fundamentos básicos do Xuchimai Geri, da base Zem Kutsudat. Então quem conseguiu acompanhar as videoaulas até aqui, e muito provavelmente vai ter facilidade em estar executando o Katah hoje, tá? Quem não assistiu as últimas videoaulas, volta, assiste as videoaulas, faz os exercícios para que você consiga daqui para frente acompanhar as aulas desses Katahs de forma mais eficiente, ok? Então vamos lá para mais uma videoaula, Katah, Kihon Katah, Zem Kutsudat Daini. Katah, Kihon Katah, Zem Kutsudat Daini. Katah, Kihon Katah, Zem Kutsudat Daini. A diferença dele para o Daichi, para o Katah, Zem Kutsudat Daini, é que nós vamos acrescentar três movimentos diferentes. Dois movimentos de defesa e um de ataque. Então, além do caminho do Daichi, que é o mesmo caminho que a gente percorre, nós só vamos acrescentar dois movimentos de defesa, que é o Yoko Uke e o Jodan Age Uke, e depois vamos acrescentar também o Maigiri, que é aquele chute frontal, ok? Então vamos lá para fazer o Katah. O mesmo início do Katah, Zem Kutsudat Daini, eu vou mover minha perna esquerda para o lado esquerdo. No caso, como vocês estão vendo no vídeo, se não está invertido, então vocês vão estar para o meu lado direito, né? Então, ó, Ich, eu flexiono o joelho para entrar nessa base na mesma altura, posiciono e avanço. Zem Kutsudat Daini, que é dan parar, ok? Por isso que eu falei que quem vem acompanhando os vídeos até aqui, vai entender esse fundamento de abaixar a base e transferir o ataque e a defesa na mesma altura, ok? Então, ó, flexiono, posiciono, avanço, ok? Vou aqui, com o mesmo braço que eu fiz o Gedan Barai, eu vou puxar o Yoko Uke, defendendo para fora, ok? E vou subir o Yoko Uke, o Yoko Uke, para frente, a frente e acima. Vou chutar o Maigueiro e o que vai manter a altura da minha base agora é o joelho da frente dobrado. Eu não posso subir para chutar, eu tenho que chutar com o meu joelho da frente dobrado. Então, vou chutar o Maigueiro, Ich, caiu batendo. Pois o que? Ok? Vou recuar para trás, defendendo o Barai, igual o Daichi, Yoko Uke, subo o Jodan Uke, para frente e acima. Chuto o Maigueiro e mantendo o joelho da frente dobrado. Ok? Deu para entender? Então, os principais, as principais que ela características, manter o joelho dobrado na hora do chute, puxar essa perna de volta que é o Rikyashi, para ela não despencar, ok? E fazer esse movimento aqui, ó. Um, dois, volta. Um, dois, volta. Um, dois, volta. Um, dois, volta. Ok? Então, treine isso para a gente conseguir fazer esse começo. Então, para aí na frente do vídeo, puxa o Rikyashi e repete pelo menos dez vezes essa sequência, ó. E aí você troca o Lado. 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 E aí você troca Fez pelo menos umas 3 séries de 10 dessa sequência para você realmente criar a força de defender com o braço, ok? E já levantar no A-G-U-K, ok? E aí depois você começa a colocar o Ma-G-U-K. Então, você fez o A-G-U-K e você vai chutar o Ma-G-U-K reto, chute frontal, mantendo a altura da base, trazendo a perna de volta, caiu, bate o suco, ok? Então, presta atenção, chutei Ma-G-U-K, soco, quando meu pé tocar no soco, o soco tem que sair junto, né? Ma-G-U-K, soco, perfeito? Então, esse é o K-H-H-O básico para o K-H-H-O-K, para vocês iniciarem o K-H-H-O. Então, pode você fazer essa sequência de frente, né? Avan-Seng-G-Dan-Barai, Yoko-U-K, Jodang-U-K, chutou, e aí volta. Soco, Yoko-U-K, Jodang-U-K, chutou, e soco, ok? Tá? Tenta segurar o Hikiyashi desse chute, para você ter controle nele. E aí você desce ele ao chão. Não adianta você fazer desse jeito que é errado, né? Não adianta fazer isso aqui, ó. Errado, né? Tá errado. Chute controlado. Segura aí. Ok? Deu para entender? Então faça esse K-H-H-O, repita, e aí a gente vai conseguir fazer o K-H-H-O de uma forma mais eficiente. Vocês viram que o começo do K-H-H-O, eu já começo com esse K-H-H-O. Bom, então eu avanço, Ichi, Mi, Sam, Shi, ando para trás, um, dois, três, ok? Então, repitam essas séries, principalmente essa parada, volta, um, dois, volta, um, dois, tá? Para você criar coordenação motora para executar esse movimento, lembra do Daíte, volta lá na aula, treina o Daíte, porque é no Daíte que a gente vai aprender a fazer as transferências de base, né? As transferências de movimentos. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu vou virar perna da frente para o meio. Isso tem lá no Daíte. O parafuso, que é o giro com a perna de trás. Dei o K-H-H-I, perna de trás, joga, vira o corpo, troca a mão. Entendeu? Tudo isso tem na aula Kirram Katazense Kutsudat Daíte Fundamentos Básicos. Quem não assistiu, volta lá e assiste, para que na próxima aula consiga acompanhar a aula do Kirram Katazense Kutsudat Daíte, ok? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar as vídeo-aulas, para que chegue ao máximo de crianças possíveis que estão em casa de quarentena e fazem parte do projeto de educação complementar integral, ok? Aí está bom por hoje. Até os que? Os! Amém.